Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra estar ensinando vocês este modelinho aqui, tá? Dessa rosa azul. Essa rosa foi um pedido da minha colega Edna Sabino, 9480. Ela solicitou aqui no meu Instagram que eu fizesse um passo a passo ensinando essa rosinha aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aproveitando... Vocês estão vendo esses traços que está aqui nessa rosa? Maravilhoso! Olha o brilho desses traços. Perfeito! É um cristal de Swarovski, tá? Se vocês quiserem, eu tenho tanto no prata quanto no fruta cor. Envio pra todo o Brasil, tá? Então, vamos lá. Vou passar o material pra vocês. Pra fazer aquela rosa, eu utilizei o azul turquesa da Nature Colors, branco também da Nature Colors, azul celeste da Preva, utilizei uma misturinha que eu fiz de xadrez. Aqui tem várias cores de xadrez que eu fui pingando pra chegar neste tom de contorno. Eu vou tentar fazer ela depois, o passo a passo dela, e posto o vídeo pra vocês estarem vendo. Mas, se vocês não tiver essa misturinha, vocês podem estar utilizando a cor rústico, diluída. Essa daqui é da Nature Colors. Ou até mesmo o sépia de tecido pra tá fazendo o contorno, tá? Outra cor também que fica bacana pra fazer o contorno é essa daqui, ó. É o marrom do xadrez, também é ótimo pra contorno, tá? Nós vamos também utilizar uma gotinha do xadrez azul pra dar profundidade na nossa rosa. Aí, o pincel que eu estou utilizando pra fazer essa rosa é esse maravilhoso aqui. Olha que pincel lindo, maravilhoso. Não tem uma cerda fora do lugar. Ele é perfeito. Este pincel, meninas, eu já até postei vídeo dele aí fazendo teste. Eu não tenho o nome da marca dele aqui, porque ele é um pincel importado. Ele é desse kit aqui, ó. Maravilhoso. Olha a qualidade das cerdas desses pincéis. Esses daqui eu nem cheguei a usar ainda. Mas, eu já utilizei o filete. Olha, olha o filete desse kit de pincel. Olha isso. Olha, não foi adaptado. Não precisei adaptar. Olha que maravilhoso. Perfeito. Esse kit de pincel, se vocês quiserem, eu também tenho. Vem 12 pincéis, tá? É só me chamar no direct aí, que eu envio também pra todo o Brasil. Então, pra fazer essa rosa, a base dela é uma, duas, três, quatro, cinco pétalas, certo? Então, nós vamos fazer a base dela com cinco pétalas. Que seria essa aqui. Essa é a base da nossa flor. Da nossa rosa, tá? Aqui, vocês vão matizar o azul celeste com o azul turquesa. E vamos fazer aqui, basicamente, é movimento de folha, certo? Vocês vão fazer cinco pétalas aqui de base. Um movimento de folha pra fazer essa rosa, certo? Quando ele estiver totalmente seco, agora eu vou fazer a segunda demão aqui com vocês, pra vocês verem o movimento. Eu fiz só a base pra ir secando, pra adiantar o vídeo e não ficar muito extenso. Aqui nós vamos matizar, é basicamente... Deixa eu pôr na vovó aqui, fica melhor pra vocês verem. Ó, é basicamente 50% do turquesa, azul turquesa, com 50% do azul celeste. Então, nós vamos vir aqui, seguindo a dica da minha querida Cristina Coutinho. Matização curtinha, pra vocês não perderem o controle dessa matização. As tintas vão puxar, tá? Então, aqui nós vamos vir e vamos matizar este azul turquesa com esse azul celeste. Aí, aqui eu fiz dessa forma e fiz as pétalas. Pra segunda demão, eu vou fazer a matização e vou vir com uma gotinha de nada, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Muito pouco. Agora deu pra ver, ó. Um pinguinho do xadrez azul. Por quê? Porque o xadrez, ele é mais pigmentado. Então, ele vai dar profundidade na nossa rosa. Eu preciso que o miolo dela fique bem escuro, num tom escuro, pra poder dar profundidade às pétalas que serão sobrepostas, tá? Ó, observa a qualidade desse pincel, meninas. Ele é extremamente macio, não deixa o desenho riscado, arranhado. Então, assim, pincel, pra quem faz trabalhos manuais com tinta, é investimento. Esse daqui eu custei pra encontrar, mas agora eu não perco por nada. Já tem até kit aqui em reserva, porque eu me apaixonei por esse kit de pincel. Ele é maravilhoso. De verdade. E não está caro, viu, meninas? Esse kit aqui eu estou enviando pra todo o Brasil pelo preço de R$25,12 pincéis. Tá? Aproveita, porque assim, ainda tem algumas unidades desse kit. Depois, eu já não sei qual o valor que vai vir com o reajuste. Aí, durante essa pandemia, a gente não sabe como é que fica as mercadorias que a gente tem hábito de utilizar. Certo? Então, agora aqui, olha como é que fica. Ele fica mais escurecido no miolo pra poder dar profundidade, tá? Eu vou fazer o outro lado e eu já volto. Depois da segunda demão finalizada, nós vamos novamente matizar azul celeste com a turquesa, tá? Pode ser até em cima da própria matização que nós tínhamos feito aqui, tá? E aí, como eu preciso fazer essa pétala aqui, ó, de dentro da nossa rosa, e ela precisa ser um tom mais claro que o azul de baixo, nós vamos colocar um pinguinho do branco. Aí, vocês vão dosando aí pra abrir um tom desse azul aqui, tá? Se vocês quiserem mais escuro, deixa um pouquinho mais escuro. Se quiser mais claro, deixa um pouquinho mais claro. Eu vou fazer ela aqui, ó, nesse espaço entre uma pétala e a outra, tá? Mesma coisa do outro lado. Agora, aqui, ó, nós fizemos a parte de dentro, tá? E agora, nós vamos pôr um pinguinho do branco novamente na matização que a gente já fez, pra abrir novamente mais um tom, pra gente fazer a pétala que vai aqui dentro, o miolinho da nossa rosa. Tá? É a diferença de um tomzinho. Por isso que é interessante... Fazer a matização em cima do que você já está usando, porque aí você tem a certeza que realmente abriu um tom. Não vai ficar muito claro, não vai destoar muito do tom que você tá utilizando embaixo, tá? Ele tem que ficar sutil, porque o que vai chamar a atenção é as pétalas que vocês vão colocar aqui nessa lateral, tá? Sempre dando segunda de mão em tudo que vocês fazem de pétala, todos os movimentos que vocês fizerem, vocês façam a segunda de mão pra dar vida pra flor, tá? Pro detalhe. Agora, por estar secando ali, nós vamos fazer a matização. Eu vou utilizar o meu pincel ainda tá sujo, eu vou pegar o branco e vou pegar o azul turquesa, ó. Tá? Com o pincel ainda sujo, o branco e o azul turquesa. Aí, nós vamos fazer a matização. Por que que eu utilizo o meu pincel ainda sujo? Pra não ficar branco. Porque senão vai ficar muito gritante, fica artificial, não fica um... parecendo da própria pétala da flor. Então, é interessante, porque aí vocês... Ó, igual fica aqui, tá vendo? Ele fica um tom de azul bem clarinho e vai chegando até o tom escuro. Então, agora aqui, nós vamos fazer a parte de dentro desse botão aqui, tá? Se você ver que o seu pincel tá largo, aí nós vemos aqui e damos uma batidinha de leve pra diminuir as cerdas desse pincel, pra elas encolherem, ficarem mais juntinhas. Então, agora aqui, nós vamos puxar pro lado de dentro, mas não vamos encostar lá. Porque o modelo dessa rosa, ele é assim, tá? Aí, em casa, vocês esperam secar mais. Aqui a minha ainda tá meia úmida, então, por isso que eu tenho que dar assim, pequenas batidinhas. Mas vocês em casa, esperem secar mais, tá? Vamos dar a segunda mão. Opa, saiu daqui mesmo. Agora, nós vamos matizar novamente. Agora, aqui nós, com o pincel ainda sujo, nós vamos pegar o branco, novamente, vamos pegar o azul, e vamos fazer a matização fora. Porque agora, eu preciso, novamente, que abra mais um tom, tá? E vai ficar um tom mais claro do que aquele ali, ou dois, que a gente utilizou agora. Olha a diferença, tá vendo? Mas ele não é um branco escancarado. Porque o meu pincel ainda tava sujo da tinta que eu tava utilizando, que eu não lavei, tá? Então, agora, aqui, nós vamos fazer as vírgulas. Pincel em pé e puxa. Do outro lado, mesma coisa. Pincel em pé. Eu posso, dando umas batidinhas, posso girar meu cartão e puxo. A de baixo, a mesma coisa. Eu deixo um espaço pra elas aparentarem estar sobrepostas, tá? Não faço muito encostadinha na pétala de cima, não. Mesma coisa. Aqui, a gente vira o cartão pra facilitar. E puxo. Em pé, dou uma giradinha e puxo. O próprio pincel chanfrado, ele faz esse... Ele facilita esse movimento aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Certo? As nossas pétalas estão feitas. Agora, a gente vai esperar um pouco pra poder dar a segunda demão. Olha a importância da segunda demão na nossa rosa. Meninas, ela dá vida pro desenho. Valorização do nosso trabalho são os detalhes, né? É a riqueza dos detalhes. É o diferencial do nosso trabalho é esse, né? Então... Pra tá fazendo as folhas eu vou utilizar o pincel ainda sujo como é de oliva o branco vou fazer a matização tá? E a gente já puxa as folhas ali na nossa rosa. Agora, aqui a questão das folhas fica a critério de vocês, tá? Eu ponho com o azul porque eu acho que fica mais mais charmoso a cor da folha também é uma dica da Cristina Coutinho. Tá? Aqui vocês podem pôr mais folhas menos folhas podem pôr folhas com um pincel menor fica a critério de vocês estarem estarem colocando as folhas na rosa, tá? Aí, pronto. Agora nós vamos esperar secar pra dar segunda demão nas nossas folhas aqui. Agora nós vamos na segunda demão aqui nas nossas folhas pra essa tinta ficar mais realçada. já dá diferença aí, né, meninas? Dá pra perceber qual é a importância aí da segunda demão e tinta no nosso trabalho. Все que é maior que ela E agora nós vamos fazer os contornos. Eu vou estar utilizando o pincel do kit que eu falei pra vocês, tá? Pra tá fazendo o contorno aí, ó, como ele é bem macio. E aquela misturinha que eu falei que eu fiz de xadrez, tá? Olha que lindo o traço desse pincel. Olha que lindo o traço desse pincel. E agora nós vamos puxar uns risquinhos bem fininho aqui, ó, nas laterais. Só pra dar acabamento mesmo, tá? Bem fininho, bem sutil. Aí, aqui é acabamento, fica a critério de vocês. Caso queira fazer algum outro tipo de detalhe, tá bom? Deixa aí a rosa com a carinha de vocês. Certo? Agora, pra finalizar com chave de ouro e deixar nossa rosa ainda mais chique, nós vamos colar o cristal dos Wairoski aqui. Olha o brilho desse cristal, meninas. Dá uma olhada, olha. Olha. É perfeito demais. Tá? Eu tenho na cor prata e tenho na cor, no fruto a cor. Olha que coisa linda. Olha. Tá? Qualquer coisa é só me chamar que eu envio pra todo o Brasil. Nós vamos pôr o nosso cristal aqui. E vamos finalizar. Com a base. Tá pronto a nossa rosa. Olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Que eu vou finalizar só pra vocês verem que o brilho do cristal continua impecável. Tá bom? Espero ter ajudado aí vocês com esse passo a passo. E qualquer coisa, qualquer dúvida de algum modelo que tem aí no meu Insta, é só deixar o comentário solicitando um passo a passo que eu terei o maior carinho em fazer pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos! E aí E aí E aí E aí